Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, seja-me aqui outra vez e trazendo hoje pra vocês mais um vídeo pro quadro A Mitologia de God of War. E o personagem, ou melhor dizendo, a personagem que aparece hoje aqui é a Arpia. Então sem demora, bora lá pra mais um A Mitologia de God of War. Na mitologia grega, a Arpia era uma criatura descrita como tendo rosto de mulher e na maioria das vezes era descrita como sendo muito idosa. E quase todo o tronco igual a uma ave. Seu nome é uma referência aos pés da criatura, que significa aquilo que agarra. Na maioria das lendas existiam três Arpias. Eram Seleno, a Obscura, Ocípte, a Veloz, e Aelo, a Impetuosa. As Arpias, apesar de terem o tronco semelhante a aves, elas possuíam seios que serviam pra distrair suas vítimas. Pra vocês saberem mais sobre esse ser mítico, eu tenho que contar uma outra história. Existia um homem chamado Phineu, que foi abençoado com o dom de Viu Futuro. Usando esse dom, Phineu revelou muitos segredos dos deuses. E como punição, Zeus o cegou e criou as Arpias pra roubarem a comida de Phineu sempre que ele fosse à mesa. Por causa do seu dom de Viu Futuro, Phineu recebia muitos visitantes que traziam alimentos como oferenda. Só que em função do castigo dado por Zeus, as Arpias levavam toda a comida e aquilo que elas não podiam levar, elas estragavam pra que ele não pudesse comer. E como é que elas faziam isso? Simplesmente defecando em cima de toda a comida que sobrava. Na mitologia grega, as Arpias foram expulsas por Jasão e os Argonautas. Outras versões diziam que além de atormentar Phineu, as Arpias eram sedentas por sexo e era frequente ver que elas raptavam jovens pra ter relações sexuais com ela. E o mais bizarro disso tudo é que nem sempre os jovens estavam vivos quando isso acontecia. E como é a representação da Arpia na série God of War? Na série, elas são vistas como criaturas horrendas e que de tão feias realmente deixam a dúvida se o rosto apresentado na série é humano como dizia a lenda. Apesar do rosto não lembrar um rosto humano, uma outra característica bem fiel à mitologia, os seios da criatura ficam sempre à mostra. A Arpia é talvez o inimigo mais visto em toda a série apesar de sofrer algumas modificações a cada jogo. No God of War 1, elas aparecem a primeira vez no navio que estava sendo atacado pela Hydra e nesse jogo ela desenvolve um papel muito importante. São as Arpias que avisam a Ares que Kratos havia pego a caixa de Pandora fazendo com que o deus lançasse uma estaca enviando Kratos para o Hades. Além de avisar, são as Arpias que levam a caixa de Pandora ao primeiro deus da guerra. Além disso, essas criaturas também têm a responsabilidade de retirar o corpo daqueles que morreram na tentativa de entrar no templo de Pandora. Mestre, diga ao deus da guerra que eu não sou o seu mais. Diga-o que ele não está seguro enquanto eu passei a terra. Eu vou encontrar a caixa de Pandora e eu vou usar ela. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O feedback de vocês tem sido muito bom com relação a essa série e eu só tenho a agradecer. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e fui! A gente se vê no próximo vídeo.